É assim que funciona a matemática de uma nota. Nesse caso, a sexta e última de cada um deles. Robert Paes, é da Venezuela. Ele errou na abertura do salto, ele errou três cambalhotes e meia para trás. Só que na hora que ele foi fazer a finalização, ele foi estender a perna para entrar na água. Ele abre muito cedo, então ele flexiona novamente para estender. Daria quatro e meia no máximo nesse salto. Quatro medalhas ontem, um ouro, nove medalhas. E somando, contando até agora, nesse domingo, primeiro domingo dos Jogos Pan-Americanos. Mas nesse momento, na quarta colocação, no quadro de medalhas.